Fala galera, beleza? Alexandre aqui mais um vídeo e vamos galera de hoje trazendo aqui para o canal Trazendo mais um vídeo para vocês de Dragon Ball FighterZ Vocês curtiram o último vídeo, beleza? Então eu estou aqui para trazer mais um para vocês Então galera, mano, já deixa o like, deixa a inscrição, comentário Comenta o que vocês querem ver aqui no game E o que vocês querem que eu faça no game E qual jogo vocês querem que eu traga aqui para o canal, beleza? Porque eu vou estar trazendo o jogo que vocês pedirem Então vamos começar aqui, beleza? Então galera, vamos iniciar aqui o jogo, beleza? Quero mostrar aqui para vocês opções de gráficos Está tudo no alto, tem o máximo, mas é tipo, não tem sentido eu colocar no máximo Isso aqui é a resolução máxima que aparece para me colocar no jogo, não sei porquê Mas bora aqui iniciar o jogo, iniciar offline, beleza? Eu quero jogar offline com vocês Procurando conteúdo para baixar, não tem nenhum conteúdo para baixar E galera, lembra mais uma vez, mano Se você curte, velho, dá muito trabalho te fazer, realmente Então mano, deixa o seu like Deixa o seu comentário Deixa tudo aí para nós Olha, eu estou com o Vegeta aqui, super saia de azul Boludamente Eu estou jogando no PC, galera E por que está aparecendo esse controle de Xbox? Porque eu tenho um controle de Xbox, beleza? Olha, tem história, galera, para a gente fazer Tem treino, arcade, batalha local Bora em batalha local Para a gente fazer duas batalhas Que eu acho muito foda, beleza? Se vocês quiserem também, eu posso estar trazendo alguém para jogar aqui comigo Eu não sou bom nesse jogo, galera Vou falar para vocês, eu sou bem ruimzinho Mas vamos estar fazendo a batalha aqui, beleza? Uma batalha que eu acho muito foda, galera É o Trance Aí os outros personagens, a gente pode escolher quem a gente quiser Vou pôr aqui o Goku O Gohan Contra o Goku Black, mano Mano, é muito foda Vou pôr o Goku Black Deixa eu ver quem mais Vou pôr Vou pôr Freeza E Napa, galera O importante é o primeiro personagem, beleza? Vamos ver Aqui tem uma caverna Ilha Tornil do céu Vamos jogar aqui no deserto Música eu vou deixar automático E, galera Prestem atenção nessa inicialização É muito foda, velho Muito foda Porque esse jogo, dependendo dos personagens que você escolhe, galera Tem uma iniciação diferente Para cada, tipo, combinação, tá ligado? Tem final diferente É muito da hora, mano Mano, o Goku Black é muito pica, velho Puta que pariu Bora aqui tentar ganhar, né, mano Não garanto nada não pra vocês, velho Que eu não sou muito bom, não Vamos aqui, vamos aqui Eita, pô Eita, cara Eita Eu tô esquecendo as merda dos controles, velho Eu tô esquecendo E a bosta dos campos Eu tô esquecendo Opa, opa, opa Sai fora Sai fora, Goku Black Tá, porra Nossa Eu tomei na cara, mano Tomei muito na cara Ajuda aí, Goku Ajuda aí, porra Porra, Goku Porra, Goku Porra, Goku Não ajuda em nada, mano Não ajuda em nada Vamos tentar fazer o especial aqui Sai fora Sai fora Sai fora O Goku Black não vai ganhar de mim Eita, ele trocou com o Nappa Ele trocou com o Nappa Ele trocou com o Nappa O Nappa é mais fácil, galera O Nappa é mais fácil de ganhar O Nappa é mais... Eita, caralho O Nappa é mais de boa Porque o Nappa só tem esses bichinhos Pra ajudar ele Então fica mais tranquilão Pra te dar um cacete nisso, velho Eita, caralho Eita, porra Eu ainda vou derrotar o Nappa Eu ainda vou derrotar o Nappa Eu não acredito nisso Que eu vou derrotar o Nappa, mano Vou derrotar o Nappa Eu sou muito, muito pica Opa 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 Vou derrotar o Nappa mesmo Já caiu Derrotei o Nappa, mano Olha, olha a vida Olha a vida do meu Trent Olha a vida do meu Trent, velho Olha a vida do meu Trent Como que eu troco de personagem? Eu não sei trocar de personagem Eita, que delícia Eu não sabia trocar de personagem Aí morri Não sei trocar de personagem, galera Agora vai o Goku Zera, mano O Goku Zera é pica, filho Eita, porra Eita, eita Eita, eita Já tá tomando na cara Eita, eita Vem aqui, vem aqui Vem aqui, Frieza Vem aqui, Frieza Vem aqui, Frieza Vem aqui Nossa, mano Eu tô na cara agora, velho Eu tô te parou Eu tô te parou Eu tô te parou Eita, caralho Eita, Frieza Eita, Frieza Eita, porra Eita, porra O Goku tá tomando um cacete O Goku tá tomando um cacete Tão feliz, mano Ah, velho Não Filha da mãe Derrubou 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 Gohan agora Bora, Gohan Bora, Gohan Bora, Gohan Salva, salva a luta Ah, se eu puder Explosão de risco Tá de sacanagem com a minha cara Tá, porra Eu fiz lá em Nárnia, galera Lá na cidade, mano Eita, caralho Toma na cara Toma na cara Toma na cara, Goku Braca Mata o Goku Braca Mata, Gohan Porra, Gohan Porra, mano O Gohan é muito ruim, velho Puta que pariu Porra, Gohan Porra, Gohan Faz alguma coisa, Gohan Faz alguma coisa da sua vida Boa, galera Ganhamos, mano Nem sei como eu ganhei Mas eu ganhei Nem sei como eu ganhei Mas eu ganhei Conferência Que conferência, velho Vamos alocar, mano Bom, galera Vamos aqui Mais uma batalha, beleza Deixa eu ir aqui Em selecionar personagem Outra batalha Que eu acho muito foda É do Goku Contra o Rito, velho Mano Eu acho essa batalha Que é o Goku Super Saiyajin azul Que acho que o Goku Veditão Quem mais tava lá, mano Vamos pra esse Gohan pequeno aqui Que eu não joguei com ele ainda Olha, galera Tem outras cores Que louco Olha o Goku O Goku é com essa roupa Na vermelha, mano Contra Rito Goku Black E quem é o outro Vilão do Super Pode ser o Bios Vamos trocar aqui A cor do Rito também Deixar ele diferentão Bora aqui Mano Eu ainda não vi Uma arena aqui Do Ah, aqui ó O negócio do futuro Tem o Goku Black Eu ainda não vi, galera Um negócio aqui Do torneio Velho Não tem Então vamos deixar Nesse aqui mesmo Que é o torneio de céu Beleza Vamos deixar a música aleatória E bora começar, mano Essa batalha épica aí, beleza O Bios não é tão malvado assim Ele só é malvado no filme mesmo Mas o resto Ele não é tão malvado Beleza Ele é mais preguiçoso E esfomeado, velho Eu descreveria o Bios assim Então bora começar aqui Mais uma batalha, galera E lembrando Deixa o like, mano No comentário Que ajuda muito, velho Ajuda para um caramba Seu like Seu comentário Vamos ver o pano vermelho, velho Nossa, mano Que foda, velho Mano, o Rita é um personagem Mano, o Rita é um personagem Muito forte Tanto no anime No anime Ele realmente é muito forte Muito forte Porém Mano, eu quero ver Quando vai vir a DLC Do 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 Jiren, velho Mano O Jiren nesse Dragon Ball Vai ser foda, velho O Jiren nesse Dragon Ball Vai ser foda Vai ser muito foda Jogar com o Jiren, velho Na moral Oxe O bicho fica invisível, velho Dá para bater nele Que brisa, mano Ih, tchau, Rito Tchau, Rito Tchau, Rito Até mais, Rito Agora é Goku Break Enquanto é Goku Quero colocar o Vegeta, pô Tá, mano Só que não sei trocar de personagem Aí que fica A merda Chupa meu Kamerameha Seu Goku Break de merda Seu Goku Break de merda Chupa meu Kamerameha Ah, morrindo, velho Morrindo Não como não Não como não, velho O cara me jogou na pedra, mano Vem, Vegeta Vem, Vegeta Mostra para ele como é que Como é que a gente quebra a cara de um Goku Break Mano, no anime, velho O Vegeta mitou demais O Goku Break Eita, pô Nossa, velho Eu sou muito ruim O que que pariu Ele tem o Vegeta Será que eu Ah, achei que era o Final Flash dele Ah, ele tem o A paradinha lá do Esse Galic Gama, mano Eu estava esquecendo o nome do golpe do Vegeta, velho Que pôr de coisa que era do bolso, velho Ah, é só Ah, é só clicar assim pro lado, velho Eu aprendi a tocar de personagem, galera Acho que agora o bagulho vai Eita, pô Todo um Kameha na fuça Chupa, Bills Chupa, Bills Chupa, Bills Outro Kameha na fuça Eita, caralho Eita, vem aqui, Bills 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 Vem aqui, moço Você não tem apanhado, não Vem aqui, Bills Porra, Bills Caiu, Bills Joguei na pedra também, galera Só de vingança, mano Só de vingança Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bolinha, bolinha, bolinha Vai, vai, vai Ah, Lívia Da filha pra cima Kameha, Kameha Ai, que lixo Bate, filha da polícia Bate, cuzão Nossa, mano Vai, vai, vai Boa Na cara Na cara, velho Na cara Finalizamos com um especial, velho Bora ver o que o porra vai falar Parece com meu pai Mas nunca vi tanto Tá uma malícia Boa, galera Mas, bom, galera Vamos terminar aqui o vídeo, né Com essa vitória Eu espero que vocês tenham curtido, mano Se vocês gostaram Eu quero que vocês deixem o seu like Comentário Favorito Deixa o bagulho tudo aí Tamo junto, galera Até o próximo vídeo, mano Muito obrigado por tudo que vocês fazem por mim Já fizeram E ainda vão fazer Aqui no canal, beleza? É muito bom gravar vídeo pra vocês Até o próximo vídeo Valeu Valeu E fui Tchau Tchau